Olá meninas, tudo bem? Vocês vão notar uma diferença na minha voz Eu acho que eu peguei um resfriado esses dias E aí atacou a garganta, atacou o corpo Atacou a voz, atacou tudo Vocês vão perceber uma rouquidão Eu forçar um pouquinho a voz pra poder falar um pouco mais alto Mas é devido a isso E vocês já viram no título do vídeo que hoje Eu vou compartilhar com vocês a resenha da máscara de cílios Da Ruby Rose A máscara Cor Evolume Express Vocês já sabem que eu adoro máscara de cílios, né? Talvez vocês achem repetitivo Esse tema aqui no canal Porque faz poucos dias que eu postei resenha de uma máscara de cílios Mas eu tava doidinha por essa máscara E muita gente comentou no vídeo de comprinhas O qual eu mostrei Pra que eu trouxesse o teste A aplicação dessa maravilha Ruby Rose sempre arrasando nos seus lançamentos E o único produto que faltava Pra poder complementar seu kit de maquiagem Seu kit de lançamento Certamente era a máscara pra cílios E eles lançaram logo 4 de uma vez Sendo que das 4 máscaras eu encontrei apenas essa pink aqui Que tem como proposta curvar e dar super volume Pelo que eu vi, todas as 4 tem essa proposta de dar volume nos cílios Então tem uma que alonga dá volume Que curva dá volume Extra volume, se não me engano Eu não sei o certo agora A especificação de cada uma Teve gente que comentou que ainda bem que eu só encontrei essa daqui Que dizem ser a melhor máscara das 4 Já pude comprovar seu recitário Posso dizer que de fato é uma máscara muito boa Até que no último vídeo que eu postei Que é o vídeo da penteadeira Eu tava maquiada Eu estava usando só essa máscara E eu fiquei impressionada Enquanto eu editava o vídeo Que eu ficava olhando assim Gente, não consigo tirar o olho dos recílios Porque eles estavam bem destacados de fato Achei que eles acertaram muito na embalagem O material lembra uma textura emborrachada E eu achei bem interessante Achei bem bacana O aplicador é levemente curvado Como vocês podem ver O aplicador bem flexível Bem molinho Tem uma textura bem encorpada O qual é bem bacana Porque a gente não precisa usar várias vezes Pra poder atingir um certo resultado Cílios absolutamente sem nada Vamos agora para a primeira aplicação Independente do aplicador Já até comentei com vocês no outro vídeo Eu gosto de aplicar assim, ó Girando Que assim o produto que esteja no aplicador Vá todo pro cílios Primeira camada de máscara E eu já vejo o resultado Olha a diferença Uma coisa que chamou bastante minha atenção É que ele realmente curva os cílios Agora eu vou pra segunda camada Eu gosto de aplicar até três camadas Segunda camada da máscara curva e volume express Da Rubel User Gente, olha essa diferença Vamos pra terceira Porque a pessoa não se contenta só com duas E com essa tem que ser muito, muito rápido Porque ela seca rápido No vídeo pode até aparecer que está empelotado Porque eu demoro um pouquinho pra aplicar Entre uma camada e outra Porque eu paro, falo Então, olha essa diferença de um olho para o outro Na minha opinião, ela cumpre com tudo Com o que promete O que vocês acharam? Olha A impressão que dá é que realmente usou Curvex Porque olha como está curvado Aplicação dos dois lados finalizados Gente, olha essa diferença Olha essa curvatura Na minha opinião É aquela máscara que mesmo que você tenha poucos cílios Ou tenha cílios curtinhos Ela vai dar um resultado Mas essa é a avaliação que eu faço Mediante o que eu estou tendo de resultado Aqui nos meus cílios, sabe? Diria até que é Efeito cílios postiços mais discretos Aqueles cílios postiços mais naturais Vou botar um antes e depois aqui Sem máscara E com a máscara Para que vocês vejam o resultado Realmente dá muita diferença O resultado é muito satisfatório E eu fiquei chocada não só com o resultado Mas também com o valor Paguei apenas 10 reais nessa máscara Como eu disse no vídeo de comprinhas Quanto que a gente imaginava Que há 5 anos atrás A gente encontraria produtos Que estão bons Produtos de qualidade De boa aparência E no valor muito em conta Como vocês sabem Essa máscara é nova Eu comprei há poucos dias E eu testei poucas vezes Mas foi o suficiente Para poder ver com relação a sua performance Ela não é uma máscara prova d'água Porque eu consegui remover no banho Não chega a ponto de manchar De escorrer água Aquilo tudo preto, não Ela sai tipo umas fibras Assim como o da Colossal Como algumas outras que eu já falei aqui para vocês Eu particularmente até prefiro Que não seja nem a prova d'água A nível de que não consiga remover de jeito nenhum E nem que seja tão fraquinha Que saia com tanta facilidade E manche Quando a gente tente remover Eu até gosto pelo fato de ser super resistente E de ser fácil de remover no banho Então na minha opinião No conjunto geral A máscara é super aprovada E vale a pena o investimento Vale a pena você reconhecer Espero que vocês tenham gostado do vídeo Resenha de hoje Se você já testou essa máscara Se você também gosta dela Comenta aqui embaixo O que você achou do resultado Se você compartilha da mesma opinião Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de clicar aqui no gostei Vou ficando por aqui E a gente se vê então no próximo vídeo Um grande beijo Fique com Deus E obrigado pelo carinho Tchau, tchau